Mas entre os vereadores novatos, estreia no Legislativo e na próxima Legislatura, o Fernando Jurado, que é empresário, já foi presidente da Associação Comercial aqui de Três Lagoas. Ontem à noite eu conversei com ele e ele falou também sobre o resultado da eleição. Esperava sim, Ana. Não foi surpresa nenhuma. Tem um trabalho feito desde o meio do ano passado. Nós tínhamos quatro entidades representativas do setor produtivo, pela primeira vez, unidas em torno de eleger um representante. E o plano foi seguido à risca e deu certo. Você vai ser eleito para representar essa classe, Fernando? Não só essa classe. A gente tem compromisso com o desenvolvimento da cidade de Três Lagoas. Eu sou um filho das oportunidades. A minha história só pode ser contada porque eu soube aproveitar a oportunidade que essa cidade me deu. Então, essa cidade, o nosso projeto é gerar oportunidade para mais pessoas e a partir dessas oportunidades vai ter impactos em todos os segmentos. O empresário vai ter mais... com oportunidades o empresário vai poder crescer, as pessoas vão poder melhorar de vida, ter empregos melhores. E isso nós vamos criar um processo de desencadeamento que vai impactar toda a cidade. Esse é o plano. O que levou, Fernando, você colocar o seu nome para disputar uma eleição em Três Lagoas? A gente, durante algum tempo, a gente ficou procurando alguma pessoa para nos representar. Foi tudo que nós fizemos nos últimos anos. Até que chegamos num momento que a gente decidiu que a gente tinha que parar de terceirizar o problema. Que a gente tinha que colocar a mão. A política não tem vácuo, Ana. Se as pessoas de bem não ocuparem o seu lugar, outras pessoas vão ocupar. Então, a gente decidiu que teríamos o nome nosso para representar o nosso projeto e a visão que a gente tem para o futuro de Três Lagoas. Você foi eleito pelo lado do partido do prefeito eleito também, né? Então, você vai ser um vereador de situação? Como será seu posicionamento na Câmara? Uma das coisas que me estimulou a ser candidato é a parceria que eu quero criar com o Cassiano. O Cassiano vai construir a melhor gestão da história de Três Lagoas. Vai escrever uma página importante da história de Três Lagoas. E essas mãos aqui, que é estar junto com o Cassiano para quando esse feito acontecer.